Bom, eu sou o Oligarmonicost e estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Hardcore Matter Temporada 2 e episódio 5 Malta, é o que é Temos que esperar Ok? Que fique de dia Para podermos andar por aqui A vontade Não é? Por isso Eu estou a ver ali um creeper Posso andar a matá-los aqui Tenho que ter cuidado com tudo Tenho 3 Ender Pearls, já dá para ir ao The End Se eu conseguir aí umas varas de Blaze Já tenho bastante coisa, ok? E bom, eu no último episódio Não vos tinha contado o que tinha acontecido Mas eu perdi o mundo Pois é, eu tinha perdido o mundo A sorte é que eu acho que eu tinha Eu tinha criado um backup Então o que é que eu fiz? Basicamente, estive no criativo Recuperar as coisas e a pôr-me no sítio certo E a partir dali Pronto Foi isso Por isso é que vocês me estão a ver ali com o nível 4 Provavelmente eu acho que a meio do episódio E também vocês viram Eu a andar No nível 4 O que aconteceu foi que tipo O meu PC foi abaixo e Rip Não foi? Pronto, eu tenho tido aí uns problemazinhos com o PC Em princípio isso já está resolvido Por isso Vamos só esperar aqui que isto fique de dia A partir deste lado Que eu quero ver a lua descer E a ver se isto fica de dia de uma vez Mas é Não é? Que é para Explorarmos Fazermos já Uma casa Ou encontrar uma vila E é isso Mas basicamente Foi isso que aconteceu Do último episódio Por lá Vocês veem um corte um bocado estranho A meio É mesmo por causa disso Ok? Vê se foi abaixo Rip O que mais? Estamos à espera que isto fique de dia A lua já está aqui Já está a descer Por isso Vocês já estão a ver que isto está a ficar de dia Mais ou menos Vamos tirar isto daqui Vamos ir tirando isto daqui Mas pronto Eu recuperei as coisas todas Normalmente Nem mais nem menos A única coisa que ficou Foi o XP Mas olha Foi castigo Por causa do que aconteceu com o meu PC Não interessa Ok? Porque o resto Até a durabilidade está a mesma Ok? Eu tive esse trabalho E pronto É isso Ok? Bem Nós Vamos lá Continuar A exploração Tenho medo de morrer Mas já estou bem equipado Tenho aqui ferro Aqui olha Eu posso pegar isto E transformar em ingots Para pegar neste folinto aqui Tenho que ter cuidado Porque eu tenho que esperar pelo dia Que é para ver se os mobs começam a arder E se preocupar menos comigo Eu vejo que tenho ali uma água Deixa-me aumentar aqui tipo O shanks ou assim Para 12 Caraças pá Que travada que deu agora Mano Porquê que o Minecraft é tão Pesado? Não me consegue explicar Vamos ficar assim Que é para eu ver Vou dar aqui um corte Opa Não vale a pena estar aqui à espera Eu podia já ir a fazer uma cama Estou a ser estúpido Estou a ser um bocado burro Mas olha Agora também esperar-vos pelo dia O depende É que o dia vai demorar bué A minha crafting table Não tenho Aí deixei ficar Ou esqueci-me Talvez foi do xp E foi da crafting table Que me esqueci Não é grave Mas Não é? Deixa eu ver Crafting table Vamos pegar aqui Em linha E fazer três lãs Pegar aqui E fazer três destas E pegar aqui E fazer uma cama Que vou colocar Aqui E dormir Podia ter feito isto mais cedo Não é? Mas lá está Está feito Vamos embora daqui Pegar naquilo que me é útil Que seria Isto está Eu não ouço quase nada Pegar naquilo que me é útil Deixa eu ver aquilo que seria útil Ah, nós podemos deixar isto aqui tudo Para a crafting table Eu queria levá-la Mas Vou tirar as felicidades Almas dois Não é? Eu tenho o três Acho que não vale a pena Bem, agora sim Vamos explorar Vamos começar a nossa aventura Para a sério aqui Pelo overworld Pronto Já tenho escolhido Já tento a espetar-me flechas Não é? Enfim E bom Vamos ver o que é que temos para aqui Não abusar na mesma Na comida E Para tentar Arranjar aqui um sítio bom Mas eu queria matar dos animais Já sei nem que Como eu não tenho sítio para guardar Nada Vamos esperar um bocado Para eu fazer um baú E assim Não é? Acho que é mais fácil Então vamos lá Por aqui Galinhas Mesmo assim isto ainda está um bocado Como vocês podem ver Eu estou com alguns problemas no meu PC Acho que é meio óbvio Que eu tenho alguns problemas no meu PC Ainda Não sei o que é que se passou Mas Mas já Bem Por aqui E pá Floresta está ardeira aqui Vamos já andando só Sem saltar muito O que saltar é que dá o A fome ali Sprouse Tentar subir aqui A algum sítio alto Para ver Se vejo Alguma coisa Que me interesse Acho que vamos seguir por aqui Acho que é o melhor Não é? Ir por aqui Boa Esquece as cavernas para já Esquece animais Eu queria arranjar tipo uma vila Numa planície Ou assim Para começar já a fazer as nossas coisas Nossa primeira casa O primeiro baú Porra Estou a levadar De todo o lado agora também Porra Caraças Bem Vou tirar Aqui abelhas Não convém Meter-me aí com as abelhas Vacas Porcos Muito bem Muito bem Certo? Hum Agora Caraça Acho que é isso ali Não convém Deixa eu ver se eu encontro aqui Alguma coisa Também Caraca Espejaste de montanha É este Oh mas é uma vila É isto? Oh Boa Boa Podemos ficar já aqui Porque temos o golem Desde que não lhe acerte Estamos safe Mas podemos já ficar aqui Apoderar-nos de uma casa Ou fazer a nossa própria Não é? Por que não? Fazer a nossa própria casa Aqui há lugares Mas encontrei uma vila Top Encontrei uma vila Olha em que top Nice Pronto Vamos ficar já por aqui Vou-me instalar já aqui E E é isso Aqui acho que tenho tudo O que eu preciso Tipo não tem ferreiro Nem nada Mas tem aqui Plantações Provavelmente Deste lado Deste lado Não é? Bom aqui Chegamos aqui ao centro da vila Exatamente Tem plantações Tem villager Temos aí muita coisa Tem o golem Para nos proteger Aí está E eu também estou Acá se fizer falta Grande vila Muito bem Encontramos aqui uma vilazita Mesmo aqui ao pé desta montanha enorme Que deve ter aí cada caverna Que não vai ser bonito E é isso que vamos fazer Não é? Que é explorar Então essas cavernas Eu vou colocar aqui uma cama Eu estou a aceitar spawn point Não sei porquê Mas já Oh Esmeralda Comida Boa Vamos Olha É mesmo isso Eu vou tirar estas câmeras aqui Opa Com todo o respeito Mas vamos metê-las aqui na outra casa Aqui olha Eu vou pegar na outra E metê-la também Ali à beira Pagar nesta E metê-la ali também Metê-la aqui Certo? Massar Massar pão E começar já a fazer aqui As nossas coisas mais básicas Teria aqui a crafting table Se calhar Vou meter aqui uma porta de ferro Com um botão Que é para só eu entrar aqui E não os outros villagers É que bala Vamos comer aqui um pão Assim como este pão Boa E pego neste Baú Fazer uma porta de ferro Com um botão Acho que é essa a cena Certo? Vamos fazer aqui uma porta de ferro Primeiro eu queria fazer Se calhar é melhor fazer um baú Primeiro Que tal? Hã? Não achas boa ideia? Vou fazer aqui dois Dois baús Fazer aqui olha E podes pôr aqui Aqui E aqui E ponho já dois baús Certo? Já guardo tudo aqui E depois eu venho buscar aquilo que eu preciso mesmo Ok? Mas guarda tudo para já Agora preciso aqui de ferro Fazer aqui uma portinha de ferro Certo? Já tirar esta Mas primeiro vamos fazer um botão Pode ser um botão de madeira Apesar que eu não tenho madeira né? Acho que eu já não tenho madeira Correto? Não queria estar a dizer as neiras Mas acho que já não tenho madeira Cabalo Queres entrar aqui bro? Mas tens mesmo a certeza? Tem ali umas telactites Mas eu quero uma árvore Aqui Uma árvore What the fuck? Este barril vai até lá aqui Mano Barril vai até lá ali Vamos a Ora vou partir esta árvore aqui Exatamente Partir esta árvore E pronto E vamos começar E se calhar não vou fazer casa Acho que não vale a pena Não arde a cor Só se eu ficar aqui muito tempo mesmo Mas como o objetivo não é ficar aqui muito tempo É só passar o jogo e está feito Pá Eu acho que Não vale a pena não é? Ok? Só chegar aqui Pagar nisto Pá a casa Ali Pá aquela casa Pronto Faz o seguinte Pega aqui nisto E faz um botão Tem que fazer dois Na verdade Dois botões Um Dentro E um fora Tira aqui a porta Tira Mete esta E Feito Muito bem Correto Ainda tem aqui Duas camas Eu acho que vou tirar estas duas E meter já noutro sítio Eu não quero aqui nada Este baú pode ficar mesmo Pode dar jeito Vamos pegar nestas duas camas E metê-las noutra casa Certo? Vamos meter Uma pode ser Uma pode ser aqui Aqui tem carvão E um balde de água Uma pode ser ali A outra Pode ser Pode ser aqui Não é importante É só para eles irem as camas Todas deles Tudo tranquilo Tudo normal Ok? Essa Lens de mim Eu quero que eles morram Ok? Não Eu quero que eles trabalhem para mim Pronto Certo? Portanto Agora vamos pegar uma fornelha Vamos colocar tipo aqui Também Vamos pegar aqui Olha eu tenho aqui o carvão Já podes colocar E vamos fazer Nada O que é que vais fazer? Vou pegar nestas esmeraldas Não vou fazer nada Porque não há nada para fazer Pai Eu tenho este salmão cru Mas eu não vou fazer isso Vamos trocar aqui com alguns Pode ser que eu sei Alguma coisa interessante Uma esmeralda por 6 pães Não Tu é vagabundo E tu? Não é que irmão Mano Ok Que esoterrabas por uma esmeralda Que me deram a ter esta chiqueira Não iria buscar o mundo perfeito Fogo Aqui é um bebé Ok Acho que ainda não entrando Nas casas todas Mas Podemos fazer isso já Vou fazer se calhar Uma plantação só para mim Tirar esta árvore daqui Só para ele poder passar Boas Já podes vir Nada Nada Bem acho que não tenho assim grande coisa Pronto já podem sair Estes aqui Bem muito bem Golemzinho Não quero problema Já sabes como é que é Ok Está a ficar de noite Longe de mim querer isso Ok Não quero que fique de noite Estou aqui já entrei em todas Acho eu Ficar de noite Minha casa é aquela O sol chover Vai para dentro Vai para dentro Dorm Pronto Vou passar as noites Top Incrível Ok Já temos aí Agora se calhar Era uma plantaçãozinha Acho que é isso que eu vou fazer já Dá-me a espelhar aqui Tenho negrito Tenho Sticks também posso ter Fazemos assim E fazemos aqui uma enxada de Até posso fazer uma enxada de ferro Por que não Certo Por que não Eu tenho esta plantação aqui Mas eu quero fazer uma só para mim Ok Quero fazer uma só para mim Não me quero envolver Eu posso roubar tipo algumas sementes Mas Ok Não me quero meter ali com aquela malta Coitadinhos Posso roubar as sementes Mas Pois cada um tem a sua Deixa eu ver o que é que tem aqui Cenoura E batata Ok tem tudo O gajo de planta aqui Olha eu até Faço isto para ele Só para compensar aqui O assalto que lhe estou a fazer Não é verdade? 1, 2, 3, 4 Fazemos assim Um riacho Não é? Depois fazemos cercas aqui Se for preciso Pegamos aqui no Balde de água Ok Aqui Já não era preciso 4 Vamos aqui E em princípio Isto deve dar tudo Ok Em princípio Isto dá tudo Para plantar Deixa eu ver 4 Boa Até em princípio Deu 4 Agora Batatas Só deu 3 Porque eu só tinha 3 E sementes Tenho 18 Plantamos também Olha aquele gajo Agora vai ali Muito bem Pronto Plantaçãozinho Feito Boa Irmão Precisesse de alguma coisa? Bem Estamos fixos Acho eu 6 maçãs Se eu precisar de comer Com uma maçã Sim Sem Grandes problemas Agora se calhar eu ia Pegarem animais Tentar atraí-los Mas Deixem crescer Primeiro aquilo É melhor O que é que podemos fazer mais? Eu estou Estou aqui Estou fixo Ouro Caso eu tenha que ir Ao Nether Mas eu acho que vou trocar Eu acho que vou pegar aqui Nestas de volta De ferro E se for ao Nether Depois não posso esquecer Se for ao Nether Tenho que levar estas Ok? E finalmente podemos Pegar aqui no inventário E E dar uma melhorada aqui Fiche No inventário Levo o pão Eu devo ter aqui a carne Ainda não? Eu já comi a carne Não A carne está aqui Exato Está aqui Levo a gravilha Pode ser necessário Sei lá O que é que eu posso levar mais? O balde Tem que ir cheia de água Em termos de comida Posso levar isto As malgas Não é? No caso Malgazinhas O gomelos Para encher Não é? As malgas Com sopa No caso Muito bem Posso Posso levar Uma destas De beber Uma poção De fogo De beber E Acho que estou Safe Bem Vamos pegar aqui Minérios Que estejam A olho Ok? Primeiro Acho que devias Ir buscar Água Ok? Acho que é importante Ir buscar aqui Uma aguinha Olhem uns porquinhos Vamos lá Minerar ali Um bocadito Só um bocadinho mesmo Nada de mais Ui Boa Aqui não tem nada Mas aqui Acho que já tem Boa Vamos apanhar isto Carvãozinho Importante Também para recuperar O XP com o paradeiro Lá está Por causa do Daquela porcaria Já não é a primeira vez Isto me acontece Tipo nesta série É Mas já tive que Regravar vídeos Por causa De me ter ido abaixo Pronto agora Acho que Já não vai acontecer Mas Pá Não é? É chato É um bocado chato É um bocado chato Vou ser sincero Pronto Assim Assim Parte 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 Tem muito Cobra Aqui Eu nem sei A 100% Para que é que isto serve Vou ser sincero Ainda não sei Para que é que isto serve A 100% Dá para fazer uma luneta Bem fixe Não é? Mas E tirando isso Vou fazer alguma coisa? Não é? Tirando isso Dá para fazer alguma coisa? Olha A gravilha vai servir para isto Vão a ver E para isto que serve A gravilha Vem aqui Cobrezinho Pronto Na casa ainda ficou ali Muito fogo Assim Encontrar umas canas de açúcar Também era importante Que assim começava já Também Se calhar Para fazer Para fazer Papel Era o que eu queria dizer Ok Agora para que é que serve o cobre? Tenho cobre bruto Cobre bruto Mete na fornalha E deve dar cobre Ingot Não é? Ou assim Cai aqui Pronto Assim eu recupero um bocado Do x para que tinha Eu tinha porque é 9 Nem 6 Não reparei Provavelmente Se eu não vos dissesse Também não tinham reparado Porque Não é? Se eu não vos dissesse Também não tinha reparado É uma cena que está ali Mas tipo Um gajo não olha Está a olhar para o jogo Não é? Não está a olhar ali para o XP Só quando quer mesmo Ver quanto XP tem É que uma pessoa olha Pá isso é bom Digo eu Até que não é mau Bem Pronto Já apanhei aqui Alguma coisa Por enquanto Podemos ficar por aqui Apenhei aqui um Para fazer tochas E tudo também é importante Principalmente aqui Né? Por aqui Por aqui A guarda de cor Também vai servir Para quê? Para redescobrir o Minecraft E para motivar outra vez A trazer a busca do mundo perfeito Quando eventualmente isto acabar Se calhar vou continuar A querer jogar Minecraft Então A busca do mundo perfeito Volta Assim em força Não é? Não é que ele não esteja A voltar Mas Tipo volta mais em força Não é? Pronto Até aqui só tenho isto Aqui As curmas Por acaso até vejo bem Da antes eram vocês Que viam melhor que eu Agora sou eu que vejo melhor que vocês Tipo Aqui com a nova gráfica Dá para pôr as cores mais vivas E E pronto Bem vamos a casa Pôr isto a ser Coloca aqui Mete este cobre a ser Porque este cobre bruto Vai dar Cobre Não é? Cobre em ingot Acredito Este cobre Esta barra de cobre Eu vou pegar Serve para quê? Para fazer isto Não é? Para fazer bloco Dá para fazer bloco Dá para fazer aquilo O que é que dá para fazer mais? Não faço ideia Não é? Vamos guardar aqui Também não vale a pena Estar com isso Vamos fazer mais uma picareta Pegar aqui em dois Pegar aqui em três Assim Fazer mais uma picareta De ferro Preciso encontrar Diamante Outra vez E pronto É mais ou menos isto Não é? Começamos a entrar nos eixos Pá eu ia aumentar isto pesadão Só para ver o que é que tem Não interessa se lagar É só mesmo para ver o que é que há Agora deixem-me ver Se eu consigo subir aqui para algum lado Mas acho que eu não vejo nada De interessante no caso Sobe aí Sobe aí na casa Assim fico mais alto Se não subia ali à montanha e E via Mas pronto Não me parece haver nada Tirando estas montanhas assim maiores Não me parece ter assim Nada aqui perto Pronto Tudo bem Baixamos novamente para os 10 E aqui para os 14 Pronto Está a ficar de noite Bom então eu acho que vou ficar por aqui Vai ficar mais curto um bocado Não é que vai ficar mais curto Mas é mais ou menos o tempo Normal Mas é isso No próximo episódio Eu vou ver se vou fazer grande minerada Ok Eu aqui queria mesmo encontrar uma vila Estabelecer aqui um Não é? Estabelecer aqui Olha já nasceram aqui algumas batatas Não não nasceram Mas se não era Também não nasceu Boa Emocionei-me aqui Emocionei-me se calhar um bocado Deixa eu ver se o outro man Plantou ali alguma coisa Plantou Plantou e Já deu o cabo disto outra vez Enfim Aqui Não sei Deixem-me ir buscar Se calhar tenho ali mais plantações Antes de acabar Vou exatamente Vou assaltar este maluco Aqui E eu planto Planto nada bro Derraba Faz uma cenourinha Pronto Eu planto isto aqui Pronto Se não te der muito trabalho Volteis a plantar aí Depois tenho isto também Isto também dá trigo Por isso É na boa Eu vou plantar aqui O que falta Cenoura Posso plantar à toa Uma beterraba Duas batatas Pronto Planta aqui à toa mesmo Não é importante E pronto Cap Vou guardar ela na mão esquerda Porque caso esteja para morrer Como? Pá eu não sou burro Não é? Eu não sou burro Se eu estiver para morrer Como? Pá O que importa é não morrer Acho eu A papoela Vou pegar na papoela Está bem Pega na papoela Não Cogumelo não Cogumelo fica Pega na papoela Eu acho que vou levar a uma tocha Mas como eu não tenho optifane Também vou levar uma tocha E não levar nada É igual Tinha que colapar um pack delas Para ir iluminando Bem malta Aqui em frente da casa Ficamos Fiquem bem malta Espero que tenham gostado É isso Espada de meia amante Num lado Maçãzinha do outro E cá estamos nós numa vila Prontos Para o verdadeiro Minecraft A partir de agora Fiquem bem malta Espero que tenham gostado Até à próxima Fui Fui